As crianças do povoado Santa Rita, a 60 quilômetros da zona urbana de Caxias, mais uma vez passaram a manhã inteira em casa. Perderam aula de novo. De acordo com os pais de alunos, o ônibus escolar que atende o povoado e outras localidades está quebrado há dias. Um problema que vem se repetindo desde o início do ano letivo, que começou com atraso no mês de março. As crianças acabam ficando no prejuízo. Esta aqui é a escola Nossa Senhora de Nazaré. Atende os alunos aqui da trabalhosa e de outros povoados vizinhos. Nós viemos aqui para conversar com a diretora da unidade de ensino. O vigilante informou que ela não se encontrava, pois teria ido até a Secretaria de Educação buscando resolver o problema do ônibus escolar que está quebrado. A escola Nossa Senhora de Nazaré também recebe alunos de povoados distantes até 15 quilômetros. Sem transporte escolar funcionando, é praticamente impossível frequentar as aulas. Não tem transporte escolar. Se vem um de manhã, de tarde já não vem. Vem, deixa eu ver. Onde estava com nove dias que ele tinha vindo. Vem só de manhã. Quando deu dez horas, eu deixava de tarde, já não vem pegar o da tarde. A senhora acha que dá para aprender alguma coisa assim? É difícil. Aprender é difícil. Mais que a criança tenha vontade, mas fica difícil. Fica difícil. Como é que vai para a escola? É triste. Não é bom não. Tem como dar jeito, né? Porque tem o prefeito e tem a obrigação de botar os carros, mas não bota. Quando o pneu diz que não está furado, é o óleo que falta. Passei de semana, vê mais de semana. Dona Suégena acorda cedo, arruma as crianças, mas o transporte escolar não aparece. É muito ruim o menino ficar sem ir para o colégio. Se acorda cedo, se arruma e espera o ônibus, o ônibus não vem. Desse jeito é ruim, hein? Os pais estão preocupados e cobram providências urgentes da prefeitura. Nós estamos aqui hoje com mais de 80 alunos fora da sala de aula. Porque aqui é o povoado de Santa Rita, tem o povoado de São Gonçalves, Macaúba, Centro Velho, São Bartolomeu e Piaçaba. Uma escola que era para ser um sonho, foi levantada, era um sonho do pai de família dessa região. O orgulho dessa região, mas que realmente não está servindo para os alunos da nossa região.